A Lagoa da Coca-Cola A Lagoa da Coca-Cola A Lagoa da Coca-Cola Aqui é a Lagoa da Coca-Cola A Lagoa da Coca-Cola A Lagoa da Coca-Cola Deixa a parar lá Não sei Não sei Não sei Já Vai entrar? Sei lá É porque por que? Essa areia que é assim? É uma areia branca, né? Pode puxar em baixo Uma mulher que chama junto E ela salta com a oração Para que parada, né? Ela contém ferro e rodo Então isso que é bom para ferro e cabelo Você quer dar mergulho? E aí